Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, não vai ser uma gameplay, ok? Vai ser sobre uma notícia que rolou no canal da Highway Studios, acho que falei certo, sobre as novidades de Paladins, tá bom? Então eu peguei algumas coisinhas que ele disse e tentei traduzir, falei aqui, vou falar aqui mais ou menos como eu entendi, como que ele disse mais ou menos, e eu espero não falar nada errado, tá? Então vamos lá. O vídeo é basicamente sobre as ideias dos desenvolvedores do jogo, né? E eles comentaram nesse primeiro vídeo que eles lançaram, que o link vai estar aqui embaixo pra você poder conferir, que foi o seguinte, sobre a Season 1. E o que é a Season 1 pra quem não sabe? Alguns vídeos atrás que eles postaram no canal deles sobre, eles estavam conversando sobre o jogo, as atualizações, um deles comentou sobre a Season 1, que é a temporada 1 do Paladins. E ele somente disse que teria uma grande atualização, que iria trazer muitas e muitas novidades. Ele não falou mais nada além disso. Não disse data, não disse nada. E no dia 17 desse mês, foi postado um vídeo no canal deles, falando sobre algumas novidades que eles querem trazer. Ele disse que eles ouviram, os jogadores, e que eles querem trazer essas novidades que todo mundo está pedindo. Lógico que, né, ao longo do tempo, etc. A primeira coisa que ele falou foi em relação às moedas, em relação ao baú radiante. Ele disse que eles querem trazer uma forma de você conseguir... Não, não. Eles querem fazer com que você compre o baú radiante com as moedas que você ganha quando você joga uma partida. Então, sabe quando você coleciona aquelas moedinhas, aquele ouro, que você ganha 50, 500, não sei, em uma partida? Pois é. Você vai poder usar esse dinheiro pra poder comprar um baú radiante. A grande questão é, quanto vai custar? Tá, eu acredito que deva custar mais de mil moedas pra cima. Porque eu acho que menos que isso não vai rolar. Mas a gente tem que esperar. Não sei, é só uma opinião minha. Não sei o que vai acontecer, né? A segunda coisa que ele comentou foi em relação às partidas. Ele quer deixar as partidas mais dinâmicas. Como? Eles querem trazer uma... Como é que fala? Um talento extra pro jogo. Que seria basicamente os poderezinhos que você compra com os pontos que você ganha no jogo. Você vai ter aquilo e esses poderes extras que você vai poder comprar com os pontos que você ganha na partida também. Então, por exemplo, vai funcionar basicamente assim. Vai ser em relação aos seus poderes que o seu campeão tem. Então, vamos supor a Tyra. Ela tem lá o foguinho, o famoso foguinho que eu chamo, né? Então, o que acontece? Vamos supor. Com esse talento que vai ter o personagem, eu vou poder colocar esse talento nesse foguinho. E esse foguinho vai ter alguma coisa a mais que vai dar mais dano. Ou vai demorar mais pra eu poder acabar. Ou vai ser mais rápido pra eu conseguir liberar ele de novo. Vai ser tipo um acréscimo das cartas e dos poderes que você já tem. Ele disse que cada campeão vai ter de 3 a 4 poderes extras. E que vai ser assim. Vai ser basicamente isso que eu comentei no exemplo da Tyra. Que vão ser com todos os personagens. E que a gente precisa esperar pra ver como é que vai ser. Assim, na minha opinião, isso vai ser algo muito incrível pro jogo. Porque vai deixar o jogo muito, muito mesmo mais dinâmico. Vai fazer com que o jogo fique mais difícil ou mais fácil. Isso vai depender de cada jogador se ele conseguir acertar em qual coisa ele quer colocar no campeão dele. Pra deixar mais difícil de matar ou de acabar esse tipo de poder ou enfim. A terceira coisa que ele comentou foi em relação ao Champion Mystery. Que é em relação ao competitivo, né? É o seguinte. Quando você chegar nesse nível, você vai conseguir liberar coisas a mais pro seu campeão. Que vai ser skins, poses, cosmetics, etc. Fazendo com que cada personagem fique diferente do outro, né? Isso é muito legal. A quarta coisa que ele comentou foi em relação aos campeões. Você conseguir fazer com que os campeões sejam mais customizáveis. Você ter mais coisas pra customizar. Ou talvez mais skins que possam ser liberadas. Porque vemos e convenhamos, né? O Victor, por exemplo. Não tem muita roupa legal. Não tem muita skin legal. A Tyra também não tem tanta coisa diferente. Então eu acho que fica muito igual. Seria bem legal se ele conseguisse trazer mais skins diferentes pra gente. E a gente liberando isso de alguma forma. Seja comprando por cristais ou moedas. Ou liberando a partir de um nível. Ou num modo competitivo. Não sei. A quinta coisa que ele comentou foi em relação às cartas. E isso é bem importante. Porque ele disse que vai ter alguma forma de você fazer o upgrade dessas cartas. Conseguindo melhorar. Ou talvez fazer uma duração. Deixar mais tempo aquela carta funcionando. O efeito da carta, no caso. E por aí vai. Não sei muito bem como é que vai funcionar. Mas é mais ou menos isso que ele comentou. E basicamente em todo momento ele disse que eles querem fazer com que o ouro que você ganha, né? A moeda que você ganha nas partidas. Ela seja mais valiosa em todo jogo. Então talvez, se eles realmente querem fazer isso. A gente pode esperar grandes coisas dessa primeira atualização gigantesca que vai ter. Porque ele já falou do baú radiante que você vai poder comprar. Então eu não sei mais o que eles podem fazer em relação a isso. Bom, basicamente foi isso que ele comentou. Eu espero não ter falado nada errado pra vocês. Se eu falei, me desculpa, por favor. Assim, demais, demais, demais. Se eu falei alguma coisa errada, comenta aqui embaixo o que eu falei de errado. Pra todo mundo ficar sabendo direitinho o que vai acontecer. Sempre que tiver alguma novidade no canal deles. Ou de um patch. Eu vou trazer pra vocês. Quando tiver atualização da 0... Da 042. Muito provavelmente em breve vai ter. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês o quanto antes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Assista aos outros vídeos também. Tá? E comenta aqui embaixo também. Além do que... Se eu comentei alguma coisa errada. Comenta aqui. Como que eu posso fazer esse tipo de vídeo. Se vocês gostaram assim com uma gameplay de fundo. Ou vocês querem uma coisa mais séria. Tipo de um... Só o meu rosto. Ou, sei lá. A forma que eu falo. Eu tô falando muito rápido. Eu não falei direito o que ele comentou no vídeo. Por favor. Eu quero saber o feedback de vocês. Porque isso é muito importante. É... Eu quero trazer um conteúdo legal pra vocês. E um conteúdo bom pra vocês. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.